Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de saúde. Atenção, Taubaté faz campanha para conscientizar sobre a importância da prevenção contra HPV. Gente, a vacinação na cidade teve baixa adesão. Por isso, a prefeitura reforça o chamado aos pais para levar os jovens, os seus filhos, até os postos de saúde. Veja só na reportagem. O Matheus tem 12 anos e não é chegado a tomar injeções. Mas o Marcelo insistiu para o filho se vacinar contra o HPV. Eu acho importante e acho que tem que estar divulgando bastante também, passando para as outras pessoas, que é importante se prevenir. Nas mulheres, a doença pode levar a consequências mais graves, como o câncer de colo do útero. É uma vacina segura, é uma vacina que não contém o vírus, ela contém um produto, portanto não tem efeitos colaterais maiores. E é uma vacina que protege contra o câncer do colo do útero, contra o câncer de pênis. Olha que coisa ótima. Então, precisa chamar, conscientizar, dizer que é uma vacina boa, de grande qualidade, que precisa ser feita na hora certa. Segundo o Ministério da Saúde, a cada ano, em média no Brasil, são descobertos 16 mil novos casos de câncer do colo de útero. Desse total, cerca de 5 mil mulheres não resistem à doença. Além do HPV, os adolescentes também vão receber a vacina contra meningite tipo C, doença bacteriana que pode levar à morte. Na verdade, a vacina de meningite C, ela é franqueada o uso a partir de dois meses de idade em diante. O SUS, estrategicamente, iniciou nas crianças pequenas e agora está ampliando as faixas. Nós estamos com 11 a 14 anos, a tendência é ampliar cada vez mais. As doses estão disponíveis nas 35 unidades básicas de saúde aqui de Taubaté. Devem se vacinar contra o HPV meninas com 9 a 14 anos de idade e meninos com 11 a 14. Esse ano, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária para receber a vacina contra meningite C. Meninos e meninas com 11 a 14 anos de idade. Ou seja, abranger mais brasileiros e brasileiras na proteção contra meningite C, que é uma meningite bacteriana, é uma meningite grave, que pode sequelar, que pode levar à morte. Vamos também nos proteger. Que oportunidade de dar essa vacina, tanto para os bebês, quanto para os jovens, os adolescentes. Esse chamado à prevenção contra as duas doenças é prorrogado para o ano todo. A segunda dose deve ser aplicada depois de seis meses. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 10 milhões de adolescentes. Durante o tempo em que nossa equipe esteve na UBS, somente o Matheus apareceu disposto a tomar as vacinas. É importante se prevenir.